E se eu te falar que a página de obrigado é uma das páginas mais valiosas do seu negócio, você acreditaria? Nesse vídeo eu vou te mostrar como construir uma página de obrigado da forma correta e como você pode utilizar essa página para vender muito mais. Olá, meu nome é Carolina Cristi, eu sou webdesigner e meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a criar páginas de forma simples, rápida e eficiente para te ajudar a vender aqui na internet. E hoje eu vou te passar algumas dicas valiosas de como você pode construir a sua página e também vou te passar o passo a passo completo de como você pode fazer ela utilizando o WordPress. E para criar esse vídeo aqui eu vou utilizar uma página de obrigado para entrega de isca digital, mas saiba que você pode utilizar essa mesma ideia independente do que você esteja divulgando ou vendendo aqui na internet. Bom, vou te falar tudo o que você precisa saber e lá no final eu também vou te mostrar como você vai conectar a sua página de obrigado à sua página de captura. Se você não fizer isso, a sua página não vai funcionar, então recomendo que você fique até o final para pegar todas as configurações. E se você já gostou da ideia desse vídeo, clica no botão de gostei para apoiar o nosso trabalho e clica no botão de se inscrever para não perder os nossos próximos conteúdos. Então é isso, bora para o conteúdo desse vídeo. Então vamos lá, antes da gente passar para a parte prática, eu preciso te falar o que é uma página de obrigado. Basicamente uma página de obrigado é uma página que vem depois da nossa página de captura. Essa página serve para a gente confirmar para a pessoa, para confirmar para o nosso lead a ação que ele acabou de fazer. Então se na página de captura tinha um formulário para a pessoa preencher e receber um ebook gratuito, e a pessoa preencheu, então na nossa página de obrigado a gente vai falar para a pessoa que o formulário foi enviado com sucesso e como que ela vai receber aquele arquivo. Então o arquivo foi enviado para o e-mail, foi enviado para o WhatsApp, etc, etc. Então basicamente a página de obrigado ela serve para isso. É uma página de confirmação, para a gente falar para a pessoa que a ação dela foi feita com sucesso. E aí existem três itens muito importantes que a sua página precisa ter para que você aproveite essa página da melhor forma possível. O primeiro item é a mensagem de confirmação. Então basicamente você vai confirmar que a ação da pessoa foi feita, como eu acabei de dizer. Então você vai ter ali, obrigado por baixar o e-book, ou parabéns, o e-book foi enviado para o seu e-mail, alguma coisa nesse sentido. Eu já vou te mostrar na prática como é que isso funciona, tá? Mas basicamente você vai ter uma mensagem confirmando ou parabenizando a pessoa de ter baixado aquele conteúdo, de ter baixado aquele arquivo. E aí nós temos o nosso segundo item que é muito importante. E agora eu vou te falar por que essa página é tão valiosa. Antes da gente passar para esse segundo item, preciso que você entenda que todas as pessoas que entrarem na sua página de obrigado, elas são muito qualificadas para comprar o seu produto, ou para comprar a solução que você oferece na sua empresa. Então por exemplo, você tem um e-book de receitas para emagrecer, e você tem um treinamento que ajuda as pessoas a emagrecer. E aí você divulga esse e-book de forma gratuita na sua página de captura. E as pessoas, elas colocam o nome delas ali no formulário para receber esse e-book. E aí essa pessoa chegou na sua página de obrigado. Se a pessoa chegou na sua página de obrigado, é porque ela solicitou o seu e-book gratuito, e ela tem interesse em emagrecer, porque o e-book é sobre receitas para emagrecer, certo? Então se essa pessoa tem esse interesse em emagrecer, você pode muito bem indicar o seu produto, indicar o seu treinamento de emagrecimento para essa pessoa. Porque essa é uma pessoa mais qualificada para comprar o seu produto. Ela tem mais probabilidade para comprar o seu produto, porque ela já está interessada em emagrecer. Então você pode indicar o seu produto na sua página de obrigado. É importante você entender isso, porque 100% das pessoas que entrarem na sua página, são pessoas qualificadas para comprar o seu produto, ou para comprar a solução que você está vendendo. Se o seu e-book está relacionado com o seu produto, melhor ainda. Você vai ter uma chance ali de vender para essa pessoa, porque essa pessoa já demonstrou interesse no seu e-book gratuito. E provavelmente ela vai ter mais chance de comprar o seu produto pago. E o nosso segundo item é justamente isso. Aqui você vai definir qual é o objetivo da sua página de obrigado. Você basicamente vai definir para onde que as pessoas vão depois de baixar o seu conteúdo. Então você vai pensar, poxa, a pessoa baixou esse conteúdo gratuito aqui, que outro produto que ela pode ter interesse em acessar. Então pode ser um produto pago, pode ser um artigo no seu blog, pode ser um conteúdo relevante que você tem no seu canal, alguma coisa nesse sentido. Então você vai pensar para onde você vai enviar essas pessoas. E é importante que esse conteúdo esteja relacionado com o seu e-book gratuito, tá? Porque dessa forma você vai ter mais chance de ter resultado. E aí nós temos o nosso terceiro item, que são as instruções do que a pessoa precisa fazer para acessar aquele conteúdo. Então se você definiu que você quer levar as pessoas para a sua página de vendas do seu produto, você vai colocar aí as instruções do que ela precisa fazer, vai colocar um texto chamativo, persuasivo também, para chamar a atenção daquela pessoa, e vai colocar um botão de chamada para ação, para que a pessoa clique e vá direto para a sua página de vendas. E agora eu vou te mostrar todo o passo a passo completo de como você vai colocar tudo isso em prática utilizando o WordPress. Então vamos lá, eu já estou aqui no meu site do WordPress, e como sempre, a primeira coisa que você vai precisar fazer é contratar uma hospedagem e contratar um domínio para depois fazer a instalação do WordPress. Mas se você está aqui nesse vídeo querendo criar uma página de obrigado, eu acredito que você já tem esses itens aqui. Se não, eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo para você acessar com todo o passo a passo completo de como você contrata uma hospedagem e domínio e como você faz a instalação do WordPress, beleza? Então é só acessar os links aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, depois de fazer a instalação do WordPress, você vai vir aqui no seu painel, vai fazer a instalação dos plugins essenciais, que é o Elementor, e aí você pode utilizar o Elementor gratuito. Mas se você tiver o Elementor Pro, que é o Elementor pago, melhor ainda, que aí você vai ter mais funcionalidades para utilizar, tá? Nesse vídeo aqui eu vou utilizar o Elementor gratuito, e se você ainda não tem ele instalado no seu site, é só você clicar aqui para adicionar novo, digitar aqui Elementor, e aí você vai instalar esse primeiro plugin que aparecer aqui. É só você clicar em instalar agora, depois em ativar. Depois de instalar o plugin Elementor, você vai vir aqui em páginas, e aqui você vai começar a construir a sua página. É só a gente clicar aqui em adicionar uma nova, e aqui você vai digitar o título que você quiser. Você pode colocar obrigado por baixar, alguma coisa nesse sentido, porque esse título aqui, ele aparece aqui em cima do site, tá? Então é importante que você coloque um título aqui que faça sentido. Então coloca aqui obrigado por baixar, o e-book está sendo enviado, alguma coisa nesse sentido. Se você quiser, você também pode modificar o link dessa página, vindo aqui nessa opção de link permanente, e aí você modifica o link aqui para o nome que você quiser, tá? Depois de fazer isso aqui, é só você clicar em editar com Elementor. E esse aqui é o painel do Elementor, aqui a gente vai construir todo o design dessa página, e a página que a gente vai construir é essa aqui. É uma página muito simples, ela tem apenas duas seções, e o nosso rodapé aqui embaixo. Se você parar para perceber, essa página tem todos os itens que eu comentei no início do vídeo. Então aqui a gente tem a imagem do produto, nós temos uma mensagem de confirmação, com todos aqueles pontos que eu comentei, e aqui embaixo nós temos uma indicação de um produto, que no meu caso aqui é um treinamento. Lembrando que esse produto aqui é fictício, tá? Só coloquei as informações aqui, para ficar claro para você do que se trata cada sessão. Então basicamente a gente vai construir esse design aqui, e para isso a gente vai voltar aqui no nosso Elementor, e vamos retirar essas informações aqui, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Para isso é só a gente vir aqui na lateral, em configurações, e aqui em layout de páginas, você vai colocar Elementor Canvas. E aí dessa forma toda a página fica em branco, para a gente editar ela do zero. E o que a gente vai fazer agora é criar uma sessão. Veja que aqui na nossa página nós temos essa sessão azul, que é essa sessão inicial, e para a gente criar ela, a gente vai clicar aqui nesse maisinho, e aqui a gente vai clicar nessa primeira estrutura. E aqui nós já temos a nossa sessão, ela vai estar com essa borda azul aqui. Aqui na lateral você vai colocar o tamanho dela, então a gente vai colocar a largura de 1100, que é um tamanho padrão, que a gente costuma utilizar. E a altura, você pode colocar a altura de 600, que é um tamanho bacana para uma sessão inicial. Você pode regular isso aqui depois também, se você quiser. E agora a gente vai adicionar uma sessão interna. A gente vai voltar aqui no menuzinho do Elementor, clicando aqui em cima. Aqui na lateral a gente vai ter essa opção de sessão interna, então é só você clicar e arrastar para cá. Todos os itens que tiverem aqui, é só você clicar e arrastar para dentro da página. Então aqui na sessão interna nós vamos ter duas colunas, está vendo que tem esses dois quadradinhos aqui. Se você parar para observar aqui na nossa página, nós temos essas duas colunas. De um lado nós temos a imagem, e do outro nós temos o texto. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Vamos pegar uma imagem aqui, vamos colocar desse lado, o texto a gente vai colocar do outro. Eu vou colocar uma descrição aqui também. Dessa forma aqui. E aí depois eu vou editar esse fundo aqui, para ficar branco e tudo mais. A gente vai fazer toda essa edição do design agora, tá? Vamos primeiro colocar uma imagem aqui. Eu vou colocar a imagem do produto. Eu já tenho uma imagem aqui para a gente utilizar. Eu já coloquei o e-book nesse efeito 3D aqui, com fundo transparente e tudo mais. Se você ainda não fez isso, eu recomendo que você faça. E se você não souber como criar esse efeito aqui, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição, para te ajudar a fazer essas configurações também, tá? E basicamente você vai precisar de uma imagem com fundo transparente, e é só você arrastar aqui para o WordPress. Então você vai clicar aqui em cima, desse elemento de imagem, e aí vai aparecer aqui na lateral para você, para você selecionar uma imagem da biblioteca do elemento. Se a imagem não estiver aqui no seu WordPress, é só você vir aqui no seu computador, clicar aqui e arrastar para cá. Você vai ver que vai ficar azul, e aí é só você soltar o arquivo, que já vai entrar aqui no seu WordPress. E depois disso, é só você clicar em Inserir Mídia, e ele já vai aparecer aqui na sua página. Lembrando que a sua imagem precisa ser pequena, tá? Então eu coloquei aqui essa imagem de 180kbytes, e esse aqui é um tamanho considerável para a gente colocar no WordPress. Se você deixar imagens muito pesadas aqui na sua página, isso vai prejudicar o carregamento dela, tá? Vai deixar a página lenta, e isso vai prejudicar os seus resultados aí no seu negócio. Então é importante que as suas imagens sejam pequenas. Vou falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo aqui. Mas enfim, já colocamos aqui a nossa imagem, e agora a gente vai editar esses textos aqui. Para isso, é só você clicar em cima dos textos, e aí eu vou copiar aqui o conteúdo, tá? Você pode escrever o seu conteúdo aqui na lateral, vai aparecer essa aba aqui para você, e aí é só você digitar o conteúdo que você quiser. Aí você pode colocar parabéns por ter baixado o e-book, ou o e-book está sendo enviado, alguma coisa nesse sentido, para ficar com uma mensagem de confirmação, tá? E aqui na descrição, você basicamente vai colocar uma mensagem de como que a pessoa vai receber esse e-book. Então eu vou colar aqui, e basicamente o que eu coloquei aqui, é que o e-book foi enviado, e deve chegar no e-mail no máximo 5 minutos. É interessante você colocar essa mensagem aqui, de um tempo, né? 5 minutos, 3 minutos, para que a pessoa entenda que pode ser que o e-mail demore um pouquinho. Que realmente, às vezes, o e-mail demora, demora a chegar e tudo mais. Então é importante você avisar isso para ela, e aproveitar para convidar ela a continuar lendo a página. Então você fala que o e-mail vai demorar um pouquinho, e depois você pede para ela continuar lendo a página, para ela ver aqui a sua indicação de produto, tá? Isso aqui é uma estratégia muito interessante, que você pode aplicar também. E aqui embaixo você também pode colocar um aviso, para que ela verifique na área de spam e em promoções, porque muitas vezes o e-mail cai nessas abas aqui, e a pessoa acaba não encontrando. Então, coloca um aviso aqui, uma observação para a pessoa checar nesses locais também. Depois de colocar a mensagem, e você pode utilizar essa mesma mensagem aqui, tá? Você pode copiar e adaptar da maneira que você quiser, beleza? Depois de colocar a mensagem aqui, a gente vai precisar fazer agora as edições no design. A primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar essas colunas. Veja que aqui ele está desalinhado. Nós temos o e-book no meio, e nós temos esse texto aqui que está acima. Isso aqui está totalmente desalinhado, e a gente precisa ajeitar isso. Para isso, é só você clicar aqui nessa opção de coluna, editar coluna. E aqui na lateral, você vai ver que vai aparecer essas opções aqui. E aqui em alinhamento vertical, é só você colocar meio, que ele vai organizar da forma correta, tá? Depois de fazer isso aqui, agora a gente vai editar na parte do design. Eu vou colocar um fundo aqui com uma cor, para chamar um pouco mais de atenção nessa seção aqui. E para mudar o fundo dessa seção, é só você clicar aqui em cima, nessas bolinhas aqui em cima. E aqui em editar a seção, você vai vir em estilo, e aqui em tipo de fundo, você vai vir aqui em colocar uma imagem. Eu costumo colocar uma imagem em preto e branco, mas se você quiser, você pode colocar uma imagem real, né? De uma pessoa, de algum tipo de negócio, alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou deixar aqui esse fundo com linhas mesmo, que eu acho que vai ficar mais bacana. Aqui em posição, é importante que você coloque centralizado, e coloque aqui um anexo, você pode escolher o anexo de rolagem, ou anexo de fixo. O anexo fixo, ele fica com esse efeito aqui, que ele dá esse movimento. O de rolagem, ele fica travado no fundo, tá? Vou deixar aqui o de rolagem mesmo. Aqui em repetir, você coloca como não repetir. E aqui em tamanho, você coloca preenchimento completo, pra ele ocupar todo o espaço dessa seção, tá? E aí no meu caso aqui, eu quero colocar uma cor em cima do meu fundo. Então eu tenho a minha imagem, e eu preciso colocar uma cor em cima. Pra isso eu vou utilizar a sobreposição de fundo. Se você quiser, você também pode testar no seu fundo. Isso aí vai depender da imagem que você escolheu, tá? Mas aqui que você escolhe essa cor, essa sobreposição. Aqui você pode colocar o tipo clássico, que aí você só escolhe uma cor. Dessa forma aqui. Ou você pode colocar um degradê, onde você edita as duas pontas do degradê. Eu vou deixar essa cor aqui. Pronto. Eu vou deixar essa cor aqui. E agora eu vou colocar um degradê aqui, pra ele dar um efeito aqui no fundo. Então eu vou copiar, vou copiar essa cor aqui que eu utilizei. E vou colar aqui na outra ponta do degradê. Vou aumentar aqui um pouquinho, pra deixar um pouquinho escuro, pra ele ficar com esse efeito aqui. E aí eu posso aumentar um pouquinho a opacidade, vindo aqui embaixo, ó. Pra ele deixar um pouquinho mais intenso. E aqui eu também posso modificar o ângulo das duas pontas do degradê. Eu vou deixar assim por enquanto. Acho que ficou bem bacana. Ele já tá com um efeito bem legal aqui na nossa sessão, chamando muita atenção. E tá combinando muito bem com o nosso e-book. E agora o que a gente precisa fazer é modificar os textos. Pra isso é só você clicar em cima. E aqui na lateral você vai ter a opção de estilo. E é só você clicar nessa aba aqui. Aqui você pode editar a cor do texto. Então você pode colocar aqui a cor que você quiser. E aqui em tipografia, você pode escolher a tipografia que você quiser. A tipografia é basicamente o estilo da letra que você quer utilizar, tá? Então eu vou colocar aqui essa fonte aqui, só C-Science. Se você quiser, você também pode testar na sua página. E aqui eu vou colocar o tamanho de 40. Vou colocar até 50 aqui pra chamar bastante atenção. Aqui em peso eu posso definir a grossura desse texto aqui. E basicamente são essas configurações que eu vou fazer. Se você quiser, você pode explorar outras configurações aqui. Mas a princípio eu vou deixar dessa forma. Aqui embaixo a gente também precisa editar. Então eu vou clicar aqui no lapizinho. Aqui em estilo a gente também vai modificar essas mesmas configurações. Então eu vou vir aqui e vou colocar a cor do texto em branco. Aqui em tipografia eu vou colocar a só C-Science também. E eu vou colocar o tamanho de 18. 18 é um tamanho bacana. Vou modificar um pouquinho a altura da linha. Aqui embaixo. Eu vou deixar essas configurações dessa forma. Que ficou bem bacana na página. E agora o que a gente vai fazer é colocar esse efeito aqui. Esse quadrado branco aqui no fundo do texto. Isso aqui é opcional, tá? Você pode colocar se você quiser. Eu gosto muito de colocar porque chama muita atenção de quem acessa a página, tá? Pra isso, a gente vai vir aqui nessa opção de coluna. E aqui em coluna você vai ter essa opção de estilo também. E aqui no fundo você vai selecionar esse lapizinho. Esse clássico aqui. E você vai colocar a cor que você quiser. Veja que só modificou essa coluna aqui, né? Agora o que a gente pode fazer é colocar uma borda. A gente pode vir aqui em arredondamento e colocar uma borda de 30, por exemplo. Pra ele ficar com essa lateral aqui, ó. Arredondada. Isso aqui é bem bacana. Deixa a página bem profissional. E um outro efeito que a gente pode fazer é colocar a sombra do bloco. A gente pode vir aqui em sombra do bloco. Aqui você pode organizar o posicionamento dessa sombra. Então você pode colocar na lateral, na vertical. E aqui você também pode definir a intensidade dessa sombra. Aqui você coloca a cor que você quiser. Normalmente a gente coloca preto. E define aqui a opacidade pra ficar um pouco mais clara. Acho que dessa forma aqui já tá bem interessante. Isso aqui deixa a página bem profissional. E fica um efeito bem sutil aqui no nosso fundo. Bom, agora o nosso fundo tá branco e a gente precisa editar as cores do texto. Então é só você clicar aqui nesse lápis. E a gente vai voltar aqui pro painel. E a gente coloca aqui a cor mais escura, né? Uma cor preta. Dessa forma aqui. Eu vou deixar essa cor aqui mesmo. Vou voltar aqui na parte do texto e vou colocar a mesma cor do título. E agora dá só uma olhada. Os textos estão muito colados da borda aqui da nossa coluna. E aí eu já vou deixar uma dica interessante aqui pra você. Quando isso aqui acontecer e o texto ficar muito colado aqui na lateral, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui na sua coluna. Vai vir aqui em avançado. E aqui em padding você vai colocar um padding de 30. Dessa forma você vai criar um espaçamento interno na sua coluna. Beleza? Então sempre que você precisar criar esse espaçamento, você pode utilizar o padding, tá? Então fica a dica aí pra você. E basicamente essa sessão aqui ela tá pronta. E depois de fazer todas essas configurações, é só você clicar aqui em publicar pra salvar todas as configurações. E agora a gente vai criar a nossa próxima sessão. Essa sessão aqui é opcional, mas como eu comentei no início do vídeo, é interessante que você coloque ela na sua página de obrigado pra você aumentar os seus resultados aqui na internet. Pra você aumentar vendas ou aumentar o seu relacionamento com os leads que você acabou de capturar, tá? Então é interessante você colocar essa sessão aqui, indicar um conteúdo, indicar um produto, alguma coisa nesse sentido. Então vamos criar essa sessão aqui e lembrando que eu recomendo que você fique até o final pra pegar todas as dicas, tá? Eu também vou te mostrar aqui como é que a gente faz a otimização pra celular e também vou te mostrar como é que você conecta essa página de obrigado aqui à sua página de captura. Se você não fizer isso, a sua página não vai funcionar. Então é importante que você fique até o final pra pegar todas as configurações da forma correta, tá? Então vamos lá, vamos partir aqui pra próxima sessão. Vamos criar aqui uma outra estrutura. Vou deixar essa estrutura padrão mesmo. E aqui em largura a gente vai colocar 1100 e a altura eu vou colocar de 400, que é um tamanho suficiente. Aqui em sessão interna eu vou colocar ela aqui no meio e vai gerar duas colunas aqui pra gente. E aí é a mesma estrutura. De um lado a gente vai ter imagem e do outro a gente vai ter texto com o botão. Então vamos voltar aqui no menu. Vamos colocar uma imagem aqui na lateral. E aqui eu vou colocar o título, vou colocar o texto. Nós temos um divisor aqui também que a gente pode colocar. O divisor é mais um efeito, né? Uma parte visual. E também temos um outro item aqui que são as listas. Eu gosto muito de utilizar listas porque ele traz esses tópicos aqui, né? Isso aqui chama bastante atenção também. E eu gosto bastante de utilizar pra resumir os conteúdos. Então vamos colocar eles aqui. E tá faltando o nosso botão, né? Então vamos colocar o nosso botão aqui. Eu já vou alinhar aqui as colunas pra ficar certinho. Vou colocar aqui no meio. Ele vai ficar dessa forma aqui. Vou aumentar um pouquinho essa seção aqui. Vou deixar o tamanho disso. 500. Acho que é um tamanho bacana. E agora o que a gente vai fazer é colocar uma imagem aqui. Você pode clicar aqui pra escolher uma imagem da sua biblioteca. Ou você pode editar uma imagem pra colocar aqui no WordPress. Como eu comentei no início, é importante que você faça todas aquelas otimizações, todos aqueles recortes. Eu recomendo que você utilize algum editor de imagens, como por exemplo Photoshop, Fotopeia, o Canva ou qualquer outro editor, pra você recortar a imagem do tamanho correto, tá? E aí eu recomendo que você coloque a imagem em um tamanho de Kbytes, até 250 Kbytes. Então é um tamanho bacana pra você colocar na sua página, tá? Depois de fazer todas essas edições, é só você clicar na imagem e arrastar aqui pro WordPress, tá? Eu já tenho a minha imagem aqui, então é só a gente clicar pra inserir mídia e ele já vai aparecer aqui na nossa página. Agora a gente precisa editar esse tamanho. Pra isso é só vir aqui em estilo e vir aqui em largura e a gente coloca aqui um tamanho de 75%, que eu acho que é o suficiente. Uma coisa que você pode fazer é modificar aqui o arredondamento da borda. Então você pode colocar aqui esse arredondamento de 20, que ele vai ficar com essa borda aqui. Uma outra coisa que você pode fazer é colocar uma sombra aqui e aí você pode posicionar a sombra aqui na horizontal. A gente pode colocar aqui 4x4 e aqui você coloca um desfoque na sua sombra. E aí pode deixar dessa forma aqui de forma bem sutil mesmo. Bom, basicamente a nossa imagem tá pronta e agora a gente pode editar aqui as outras informações do texto. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar esse efeito aqui em cima e eu clico em copiar e clico aqui em colar estilo. Nessa forma o próprio WordPress ele faz todas as configurações pra você. Assim fica bem mais rápido da gente fazer as edições. E aí pra fazer isso é muito simples, é só você clicar com o botão direito, clica em copiar e clica aqui pra colar estilo. Dessa forma fica bem mais fácil. E aí na parte aqui do divisor é só você clicar em cima, eu vou colocar aqui o tamanho de 40%. Aqui eu vou deixar sólido, o alinhamento eu vou deixar na esquerda. E aqui em cor eu vou colocar a mesma cor que eu coloquei ali em cima. Pra copiar a cor é só você vir aqui ó, seleciona a cor. E aqui nessa amostra de cor você vai vir aqui em cima e vai clicar. E ele mesmo vai mostrar algumas cores aqui que você utilizou nessa seção. Então eu vou selecionar essa cor aqui, essa cor mais clara. E eu vou aumentar o peso aqui, vou deixar o peso em 4 e o espaçamento em 0 pra ele ficar desse jeito. Eu já vou colocar o conteúdo aqui do meu texto. Então eu vou copiar aqui e vou colar direto aqui na minha seção. Pronto, eu já colei aqui e agora a gente vai editar essa lista de ícones. Pra isso é só a gente excluir aqui. Vou copiar esse mesmo conteúdo que eu já tinha colocado aqui. E aí é só você colocar o conteúdo do tópico aqui nessa opção, nessa abinha aqui. Você pode modificar o ícone clicando aqui ó. Clica aqui e vai ter uma biblioteca enorme de ícones pra você escolher. E aí você escolhe o que você quiser. Eu vou colocar aqui aquela setinha. Deixar essa setinha aqui que fica bem legal. Deixar dessa forma aqui. E eu vou duplicar aqui pra gente colocar o outro tópico. Que é esse aqui que eu já tinha criado. Fica desse jeito aqui. E aí já fica certinho pra gente. E pra editar esse design aqui é só você vir aqui na aba de estilo. Aqui em espaçamento você pode colocar tamanho de 15. Que aí é o espaçamento entre os tópicos. Aqui o alinhamento você pode deixar na esquerda. E o ícone você pode editar aqui pra cor que você quiser. Eu vou colocar essa mesma cor aqui. Que eu já tinha colocado. Deixar desse jeito. Esse rover aqui é a cor que vai aparecer quando a pessoa passar o mouse em cima, tá? Se você quiser você pode colocar essa cor também. Eu vou deixar a mesma cor que eu já tinha deixado na cor principal. Que aí não vai ter nenhum efeito. Vou deixar dessa forma aqui mesmo. Aqui em tamanho você consegue editar o tamanho do ícone. Dessa forma. Vou deixar o tamanho de vim assim. Aqui o alinhamento você deixa na esquerda. E aqui no texto a gente vai editar as mesmas configurações que a gente fez nos outros textos, né? Aqui o recuo do texto é a distância entre o ícone e o seu texto, tá? Então eu vou colocar aqui o tamanho de 10. Aqui a tipografia eu vou colocar a mesma fonte que eu coloquei ali em cima. Que é a success. E aqui na altura de linha eu vou diminuir um pouquinho aqui pra deixar dessa forma. O tamanho eu vou deixar 16. Na verdade eu vou deixar 18. Ele fica dessa forma aqui que fica um pouco melhor. E uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode vir aqui e editar esse espaçamento. Tá vendo que tem um espaçamento estranho aqui? De cima e embaixo? A gente pode editar isso fazendo o seguinte. Você vai clicar aqui nesse texto. E aqui em avançado a gente tem algumas opções de espaçamento. Você vai vir aqui em imagem e vai colocar menos 10. Quando você fizer isso ele vai diminuir o espaçamento entre esse elemento e entre esse outro elemento, tá? Então é dessa forma que a gente edita o espaçamento entre os itens aqui da nossa página. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte inferior. Então vamos colocar aqui o tamanho de menos 20. E aí ele vai diminuir esse espaçamento entre as duas partes aqui do texto, tá? Então fica a dica aí pra você é dessa forma que a gente regula o espaçamento entre os elementos aqui da nossa página. E agora o que a gente vai fazer é editar esse fundo e depois a gente vai editar o botão. Eu poderia muito bem deixar o fundo branco, tá? Ele combina muito bem com esse estilo de página. Se você quiser você pode deixar na sua página com fundo branco. Mas no meu caso eu vou deixar o fundo preto. Que na minha opinião esse fundo destaca um pouco mais essas informações. Então eu vou deixar o preto mesmo. Pra isso a gente vai vir aqui. Vamos clicar nessa seção. Vamos vir aqui em estilo. E aqui em tipo de fundo eu vou deixar aqui uma cor escura. Dessa forma aqui. E agora eu vou modificar a cor dos textos. Vou colocar aqui a cor em branco pra dar esse contraste. E facilitar a leitura. Então eu vou colocar aqui o branco. Pronto. Vou deixar dessa forma aqui. Já ficou bem legal. Eu não vou nem deixar nenhuma imagem no fundo. Eu vou deixar só com a cor mesmo. Que já tá bem bacana aqui na nossa página. Agora o que a gente vai fazer é modificar esse botão. Então pra isso é só você clicar aqui no lapizinho. Aqui você consegue editar o texto do botão. Então por exemplo eu posso colocar saiba mais. Posso colocar dessa forma aqui por exemplo. Você pode colocar sobre um conteúdo. Por exemplo acesso ao conteúdo. Acesso ao treinamento. Alguma coisa nesse sentido. E aqui no link você vai colocar o link dessa página. Então é só você colocar o link aqui. Você copia a URL aqui em cima. Copia e coloca aqui no link. Aí você tira essa hashtag. E cola aqui. Tá? Dessa forma que a gente coloca o link no botão. Aqui você também consegue colocar o alinhamento. Pode colocar centralizado. Ou pode colocar justificado. Pra ele ocupar todo o espaço. Dessa coluna. Vou deixar justificado aqui. E agora a gente pode editar o design desse botão. Só vim aqui na aba de estilo. E aqui em tipografia. Você seleciona a tipografia que você quiser. Eu vou deixar aqui essa source suns. E aqui em tamanho. Eu vou deixar o tamanho 18. Vou deixar aqui uma grossura um pouco maior. E aqui em estilo. Ou melhor em transformação. Eu vou colocar aqui em maiúsculo. Pra ele ficar desse jeito. E chamar ainda mais a atenção. Vou aumentar um pouquinho o espaçamento da letra. Fica dessa forma. E eu acho que já tá bacana aqui no nosso texto. Eu posso editar aqui um hover. Aqui em hover você tem a opção de animação. Ao passar o mouse. E aí que você pode colocar essa primeira opção. Que vai ter esse efeito aqui. Fica bem legal no botão. Você também pode escolher outros efeitos aqui. Então você pode explorar. Pra ver o que fica melhor na sua página. Mas eu vou deixar esse aqui mesmo. Agora eu vou me editar essa cor aqui. E pra isso eu só vim aqui nessa opção de cor. Aqui a gente vai colocar a mesma cor aqui de cima. Pra combinar. Eu posso deixar essa cor padrão aqui. Só com uma cor. Ou eu posso colocar um degradê. Vou copiar aqui essa mesma cor aqui de cima. E vou modificar. Vou copiar aqui de cima. Nessa seção que a gente tinha colocado. Ele ficar com o mesmo degradê da primeira seção. Então eu vou deixar dessa forma aqui. E aqui você também consegue editar. O ângulo do degradê. Também é bem bacana. Aqui embaixo você consegue editar o arredondamento. Vou colocar aqui o arredondamento de 5. E também pode colocar uma sombra no botão. Tá? Você pode editar aqui a sombra. Como no meu não tá aparecendo. Então eu nem vou colocar. Aí você pode colocar na sua página. Pra retirar a sombra. É só você clicar nessa setinha aqui. Tá? Que aí volta pro padrão. Bom. Basicamente a nossa seção. Ela tá praticamente finalizada. Nós temos algumas outras configurações. Que a gente pode fazer. Como por exemplo. Editar o espaçamento dessa seção. Veja que aqui. Ela tá muito colada na borda. Uma coisa que você pode fazer. É vir aqui. Em avançado. E editar o padding interno. Então você pode colocar aqui. Um padding. De 20. Que ele vai ficar com esse espaçamento. Aqui embaixo. E em cima. Tá? Fica a dica aí pra você. Bom. Depois de fazer todas essas configurações. É só você clicar em atualizar. Pra salvar. Essa edição. Vamos criar aqui rapidinho. A nossa seção do rodapé. Então eu vou colocar aqui. O tamanho de 1100. A altura. Vou colocar aqui. 150. Aqui já é um rodapé bacana. Pra gente colocar na página. Vou colocar aqui. O fundo escuro. E vou colocar uma seção interna. De um lado. Eu vou colocar. A minha logo. E aí. Pra você modificar o tamanho da coluna. Basta você passar o mouse aqui em cima. E arrastar. Tá? Você pode fazer isso. Ou você pode clicar em cima da coluna. E modificar aqui a largura. Pra um valor fixo. Que ele vai ficar dessa forma. Agora eu vou colocar aqui. A imagem de uma logo. E aí você pode colocar a sua logo. O logo do seu produto. É importante que seja com fundo transparente. Pra ele ficar com esse efeito. E aí do outro lado. Você vai colocar um botão. De políticas de privacidade. É bem importante colocar esse botão aqui. E é importante que você coloque aqui. O link das suas políticas de privacidade. Aqui em estilo. A gente pode reduzir o tamanho desse botão. Então vamos colocar aqui. O tamanho de 14. E esse botão não precisa ser muito chamativo. Tá? Então você pode retirar a cor dele aqui. Tirando aqui a opacidade. Você também pode diminuir ele. Zerando o padding. Que ele vai ficar desse tamaninho aqui. Pode colocar um efeito aqui também. Eu vou passar o mouse. Fica dessa forma. Praticamente nós já temos o nosso botão. De políticas de privacidade. Você pode criar um outro botão. De termos de uso. Da mesma forma. Você pode clicar aqui. No botão direito. E duplicar. E aí é só mudar aqui o termo de uso. E você coloca aqui o link. De seus termos de uso. Tá? Se você quiser modificar o espaçamento. É só você clicar aqui. Clicar aqui em avançado. E modificar o espaçamento. Dessa forma. E pronto. O rodapé está praticamente finalizado. E a edição da página está praticamente pronta. Só que agora a gente precisa fazer a edição para celular. Depois a gente precisa conectar ela. Na nossa página de obrigado. E para fazer a edição para celular. É só você clicar aqui nessa opção. De modo responsivo. Aqui em cima você vai colocar. Essa opção para celular. E aqui a gente vai ter algumas opções. Para a gente mexer. A primeira coisa que você vai fazer. É modificar os tamanhos do texto. Tá? Dos títulos. E dos textos. Para isso é só você clicar em cima do item. Vim aqui em tipografia. E modificar aqui o tamanho. Todas as informações que tiverem esse ícone aqui. De celular. Essas opções só valem para a versão para celular. Então você pode colocar aqui o tamanho que você quiser. Pode colocar aqui 20 por exemplo. Que é bem pequenininho. E no computador ele não vai modificar nada. Ele vai continuar com aquele mesmo tamanho que a gente colocou. No início do vídeo. Então todas as informações que tiverem esse ícone aqui. Não vão ser modificadas. É importante você entender isso. Eu vou colocar aqui o tamanho de 35. Vai ficar dessa forma aqui. Vou deixar centralizado. E aqui eu também vou deixar. Vou deixar para a esquerda mesmo. E vou diminuir um pouquinho o tamanho. Desse jeito aqui. E eu vou diminuir o espaçamento. Entre essas duas seções. Ou melhor. Entre esses dois itens aqui. O título e o texto. Vou deixar dessa forma aqui. E agora a gente já pode passar para a próxima seção. Veja que aqui o texto está muito grande. Então eu vou modificar esse tamanho aqui. Vou colocar o mesmo. Ali de cima. Colocar 35. E vou deixar centralizado. O divisor também vou deixar centralizado. E aqui o texto eu vou deixar 16. E é claro. É importante que você veja essa página aqui no celular. Para ver como é que está ficando na prática. Então você edita o tamanho aqui. E depois você verifica para o celular. Então aqui a gente vai modificar essa lista. Vou modificar um pouquinho o tamanho. Deixar o tamanho de 20. E aqui em texto eu vou deixar 16 também. Vai ficar dessa forma aqui. O tamanho do botão. Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Que já está bem legal. E aqui é interessante que a gente modifique a ordem dessa coluna aqui. Veja que aqui a imagem está embaixo. Isso aqui não é muito legal. É importante que a imagem esteja em cima do nosso texto. Para chamar mais atenção da pessoa. Quando ela estiver rolando a página. Então vamos clicar aqui nessa seção interna. Tem que ser na seção interna. Então você vai selecionar essa seção interna. Aqui em avançado você vai vir em responsivo. E aqui você vai reverter as colunas. Nessa opção aqui. É só você reverter. E ele já vai reorganizar as colunas da forma correta. Depois disso é só você vir aqui embaixo. Você pode editar aqui o tamanho dessa logo. Vou deixar aqui 50%. E aqui a gente só coloca os botões centralizados. Para ficar dessa forma aqui. E prontinho. Basicamente já temos a nossa seção para celular finalizada. E é importante que você teste no celular. Para ver se ela está ok. Tá? E depois disso é só você clicar em atualizar. Para salvar todas as alterações. Então vamos lá. Agora eu vou te mostrar como é que a gente conecta essa página aqui. Na sua página de captura. A página de captura é essa que tem um formulário. Para a pessoa preencher e receber o e-book. E se você ainda não tem essa página. Ou ainda está desenvolvendo ela. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Do nosso modelo pronto. De página de captura pronta. Totalmente editável. Para você utilizar no seu negócio. Então a página já está pronta. É só você modificar as cores. As imagens e os fundos. Para você utilizar no seu negócio. E dessa forma vai ficar muito mais fácil. Para você criar a sua página. Então é só clicar aqui embaixo na descrição. Para baixar gratuitamente. Depois de você configurar a sua página de captura. E criar a sua página de obrigado. Você vai precisar fazer o seguinte. Você vai clicar aqui no seu formulário. E aí você seleciona o formulário que você está utilizando. A maioria das plataformas que oferecem formulários. Elas possuem essa funcionalidade. De você colocar uma página de obrigado. Pode ser que esteja aparecendo aí. Como link de redirecionamento. Página de destino. Página de obrigado. Então provavelmente vai ter um campo aí. Na sua plataforma. Onde você vai colocar um link. E é ali que você vai colocar o link da sua página de obrigado. Aqui no meu caso. Eu estou utilizando esse formulário do Elementor Pro. Que fica muito mais fácil para a gente editar. Então quando a gente clica aqui em cima. Nós temos essa opção de redirecionamento. E aqui a gente pode colocar o link da nossa página. Pode ser que na sua plataforma. Esteja em um local diferente. Isso aí vai depender de qual ferramenta você utilizou. Para criar o formulário da sua página. Existem várias ferramentas disponíveis. E aí eu recomendo que você dê uma olhada. E tente encontrar essa opção aqui de redirecionamento. Ou link de página de destino. Alguma coisa nesse sentido. Para você colocar o link da sua página de obrigado. E aí se você está na dúvida de qual link colocar aqui. É muito simples. É só você voltar aqui no seu Elementor. E aqui embaixo você vai ter esse olhinho para ver alterações. E aí você vai conseguir visualizar a sua página completa. É só você selecionar aqui esse link aqui em cima. E você vai ver que vai ter uma interrogação, um preview, um monte de informação aqui. Você pode deletar isso. E você só vai copiar esse link que aparecer aqui. É só copiar, voltar aqui na sua página do formulário. Vim aqui e colar o link. E é só você clicar em atualizar para salvar essas configurações. E aí sempre que uma pessoa preencher esse formulário. Essa pessoa vai ser redirecionada. Ou seja, ela vai ser enviada para essa página aqui. Que é a nossa página de obrigado. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Você conseguiu criar a sua página de obrigado? Deixa aqui nos comentários e me conta o que você achou. E lembrando que o modelo editável da nossa página de captura vai estar aqui na descrição para você acessar. É só você clicar no link, acessar e baixar para utilizar no seu negócio. E aí você edita da forma que você quiser. E com certeza isso vai facilitar ainda mais a criação das suas páginas. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.